Estamos na Rua das Flores, no setor Santo Antônio aqui em Colinas, e um crime tão cruel que abalou toda a cidade. Um menor invade esta casa, com uma faca ele mata uma criança de um ano e seis meses. Com a mesma faca ele corta também o pescoço de outra criança de cinco anos. E além de estuprar, a mãe das crianças que chama Cristiane de Jesus, ele também atenta, tem uma tentativa de homicídio. E ele fez todo o crime, uma das crianças que tinha cinco anos, uma criança de cinco anos, ela sai correndo e chega perto numa casa para pedir socorro. Foi então que a polícia foi acionada e em uma busca conseguiram alcançar o menor. Nós conversamos com o delegado, doutor Jeter Ayres Rodrigues, que nos conta como tudo aconteceu. Graças a Deus conseguimos apreender com o apoio da polícia militar, a polícia militar conseguiu apreender o adolescente, encaminhou para a gente aqui. O fato é que desde oito e meia da manhã nós estamos trabalhando nesse caso. Nesse caso a gente recebeu a notícia do que tinha acontecido, deslocamos até o local e nos deparamos com uma cena trágica. A criança de um ano e seis meses morta dentro de casa, vítima de golpe de arma branca. Após esses trabalhos periciais, lá nós recebemos a informação de que a vítima que sobreviveu e que foi encaminhada para a Guaína, ela já tinha informado quem teria feito, quem teria praticado o ato, que é um adolescente conhecido nosso aqui da polícia, a polícia militar, a polícia civil, o Ministério Público e o Judiciário, com várias passagens, vários crimes, vários atos intracionais. E logo após o termo dos trabalhos, levantamento de vestígios no local, trabalho pericial, nós deslocamos a inteligência no sentido de tentar capturá-lo. Recebemos várias informações, foi visto em tal local, foi visto em tal local. Quando estávamos em inteligência de campo, o Copom da PM informou que ele teria sido encontrado em uma casa, quase escondido em uma casa, quase em frente ao local dos fatos. E naquele momento ele foi abordado pelos policiais militares e foi conduzido à delegacia de polícia. A criança chegou realmente a falecer? Sim. Quando nós chegamos ao local, ela estava na cama vítima de um golpe de arma branca na região do pescoço. Ela também tinha outra criança, não é isso? Sim. Tem uma criança de 5 anos, bem filha da vítima cristiana, que inclusive essa criança, segundo colhemos no local, foi a que saiu correndo, procurando socorro. Mesmo machucada? Mesmo machucada. Foi socorrida, inclusive conversamos com uma senhora que estava lá no local com a roupa ensanguentada, foi a que apoiou a criança para levá-la, prestando socorro e levá-la para o hospital. E também foi encaminhada para a Guarina. Agora, a mãe, além de ser esfaqueada, também foi estuprada? Isso confirma? Sim. Tem essa informação, inclusive eu dialoguei por telefone com a vítima, ela confirmou para mim que houve sim conjunção carnal e o adolescente, quando ouvido aqui, na presença de seu responsável legal, confirmou também que esse evento. Agora, pela ligação, ele escolhe risco de morte, as duas vítimas? A gente não teve essa informação ainda, mas ela estava sendo, estava ficando na sala de observação em Araguaína. Mas assim, o estado de saúde mesmo, eu não posso te adiantar. A partir de agora, como é o seu procedimento, quanto ao menor? Nós fizemos o auto de apreensão em um flagrante de ato infracional, tratado de um crime de grave violência e ameaça, e ele vai ser colocado à disposição do judiciário. Ele não vai ficar aqui em Colinas, na cadeia, porque não mantemos local disponível, e vai ser encaminhado para algum local próprio no estado. Agora, quanto ao menor que comentei esse crime, vocês conheciam ele? Já tinha uma fama por aqui? Rapaz, eu já vi falando aí que ele é perigoso, ele é perigoso mesmo, e realmente ele rouba, rouba mota, rouba tudo, ele vai para a cadeia, prende hoje, amanhã já solta. Você é menor então, fica mais fácil de sair? É, o menor sempre é esse, solta logo, né? Que diz que tem, hoje em dia não tem cadeia para menor, prende e solta amanhã. Amarrar aí, onde é que está a justiça? A fama dele é que ele era encrenqueiro, ele mexia muito com os outros, assim, eu não sei. Não tinha uma que ele usava drogas? Pelo jeito usava. É, usava sim. Roubava muito? Roubava. Então era um rapaz perigoso, ele é um rapaz perigoso? Era perigoso. E agora fez um crime tão cruel? É, um crime muito cruel, é o que a população daqui de Colinas está muito triste, né? Porque ele matou a sangue frio, uma criança inocente. A criança de um ano e seis meses que chegou a óbito foi trazida até ao IML aqui de Colinas. Já a mãe, Cristiane de Jesus, de 28 anos, foi levada, ela como sua filha de cinco anos também, para o Hospital Regional de Araguaína. A situação é uma ideia complicada, não sabemos com exatidão qual o estado da sua saúde, mas foi levada às pressas até Araguaína para ser atendida. As imagens são de Francisco de Assis, Luciano Galvão e mais um crime tão cruel que aconteceu aqui em Colinas do Tocantins para o programa Jerônimo Cardoso.